O atendimento a pessoas com deficiência vai ser ampliado. 66 novos serviços foram credenciados pelo Ministério da Saúde. O anúncio foi feito ontem, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O Ministério da Saúde anunciou ampliação dos serviços de saúde direcionados a essa população. Serão 66 novos serviços que vão funcionar em 20 centros de reabilitação, oito especializados em doenças raras, sete oficinas ortopédicas e 31 centros odontológicos, incluindo os que integram a rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência. Um dos desafios do Ministério da Saúde é capacitar profissionais nos setores de odontologia e ortopedia. Por isso, serão investidos mais de 70 milhões de reais por ano. A saúde bucal é um drama para a criança com deficiência e para a família. Para isso, a atenção bucal, a saúde bucal, está partindo para a capacitação, para a formação, para a sensibilização dessa rede para a gente poder fazer uma boa primeira abordagem. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, lembrou que não basta apenas ter leis para essa população. Leis não bastam. Precisamos de ações verdadeiramente transformadoras para tornar o nosso país mais acessível.